Está começando o podcast Atua Canoas, o teu lugar para conhecer sobre a nossa cidade. Eu sou Larissa Schreiber e hoje nós vamos falar sobre a nossa segurança. Comigo aqui hoje a gente tem o secretário municipal de segurança pública, delegado Guilherme Pacífico, o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel André Stein, e delegado da 2ª DP de Canoas, Rodrigo Caldas. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês três aqui, é muito importante para a gente receber os representantes das três forças do nosso município. Eu queria que a gente começasse o programa de hoje explicando o que cada uma das forças faz na nossa cidade, a Polícia Civil, a Brigada e a Guarda Municipal. Bem, a Secretaria de Segurança Pública nós temos lá com força a nossa Guarda Municipal. O nosso papel da nossa Guarda Municipal é, principalmente, como força de segurança, estar próximo na população, fazendo aquele policiamento comunitário, essa guarda presente próximo à escola, aos parques, aos próprios, atuando de forma integrada com a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, as pastas do município, como a nossa Secretaria de Trânsito, Meio Ambiente. Ou seja, esse é o papel da nossa Guarda. Então, a gente vê, no passar dos anos, a Guarda é o bebezito, quando a gente vê uma Brigada Militar e uma Polícia Civil gaúcha, ambos instituições centenárias. Então, as Guardas Municipais, no cenário brasileiro, ainda são bem jovens. E a Guarda de Canoas, ela começa a ter um protagonismo a partir de 2009, ela começa a ter uma atenção, um foco, ele coincide com o primeiro mandato do nosso prefeito Jair Jorge, que dá uma atenção à área de segurança pública. E a nossa Guarda vem, ano após ano, era uma Guarda que ainda tinha um foco mais de zeladoria, de estar junto aos próprios municipais. E ela, com o passar do tempo, com a capacitação, com a inclusão cada vez mais... Só para você ver um detalhe, Larissa, querida. Lá em 2009, 74% do efetivo da Guarda não tinha o primeiro grau completo, o segundo grau completo. Hoje, passados mais de 10 anos, hoje, mais de 74% já estão nos níveis superiores, já se formaram, estão se formando, já estão fazendo mestrado, doutorado. Então, mostra também o investimento nesses profissionais. Então, não é uma forma de ocupar o espaço de uma ou outra força, é de trabalhar realmente de forma colaborativa entre todos. E é um pouco do nosso DNA aqui da nossa cidade. E a nossa Secretaria de Segurança Pública, através do nosso Gabinete de Gestão Integrada, é o espaço de governança, é onde todos nós discutimos segurança pública. Nós atuamos, fazemos enfrentamentos de forma integrada, planejada, observando lá os indicadores de segurança pública. Nós temos o Observatório de Segurança Pública, e lá a gente define as estratégias. E também é bom resgatar que nós também trabalhamos integrados com o governo do Estado. Então, a Secretaria de Segurança do Estado, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, tem um programa de governança chamado RS Seguro, que tem os modelos de reuniões, que é acompanhado pelo governador, pelo secretário de Segurança, os comandantes da Força, aqui no âmbito regional, com o Coronel Stein no 15º, o doutor Cristiano na 2ª DP, 2ª Regional de Polícia, Corpo de Bombeiro, o Coronel Venturella, o Coronel Gonçalves do CPM, ou seja, todos esses, a Alessandra, da nossa coordenadora, diretora da Polícia Penal, então tem um espaço que o RS Seguro dialoga também com o município de Canoas. Esse é o nosso papel e a forma de a gente atuar é de forma integrada. Com aquele conceito, juntos somos mais fortes. Então, só para a gente sintetizar, a guarda acaba fazendo esse trabalho mais perto da comunidade, que é quem o cidadão vai ver no dia a dia, na frente da escola, e uma coisa mais perto da realidade dele, é isso? Exatamente. A gente nota, com o passar dos anos, um aumento e poderio, às vezes, de organizações criminosas, de uma criminalidade mais organizada, uma criminalidade mais violenta. Então, é o dia a dia de enfrentamento da Polícia Civil, da Brigada Militar. Eu acho que isso já é um papel que eles executam e executam muito bem fazendo esse papel. E a Guarda Municipal entra nesse cenário para ajudar, para ajudar nesse trabalho preventivo, essa ação mais próxima, resgatando aquilo que a população também entende como necessária. Então, ela vê, ela reconhece o trabalho preciso da Brigada Militar nesse enfrentamento, a Polícia Civil com as suas investigações, e vê também na Guarda Municipal esse elo mais próximo e que linka com os demais. A gente não faz nada sozinho, várias ações fazemos de forma integrada, seja na repressão, todos os crimes, mas, principalmente, o nosso DNA está voltado para essa polícia de proximidade. A Guarda executa esse papel, é o que se espera dela, o que se espera dela, e o enfrentamento mais qualificado no sentido de enfrentamento às organizações criminosas já é dever de casa grandioso para os colegas. E no que diz respeito à Brigada Militar, qual é o papel da Brigada dentro do dia a dia da comunidade, dentro da questão do policiamento, como é que funciona? Bom, a Brigada Militar é a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. É uma figura que existe em todo o Brasil, em todos os estados tem a sua Polícia Militar, e no Rio Grande do Sul a Polícia Militar manteve o nome de origem que é a Brigada Militar. E a nossa atividade ela é a realização da Polícia Ostensiva e da Preservação da Ordem Pública. Essa Polícia Ostensiva ela vem de um conceito internacional que é a Polícia de Segurança, ou seja, a Polícia Preventiva. Aquela polícia que atua na rua, ali está presente na rua, e nós focamos a nossa atividade em vários setores, mas especialmente em três vieses principais, que é o atendimento das demandas de emergência pelo 190, que é a presença ostensiva, ou seja, a visibilidade do policial nas ruas fazendo com que a comunidade tenha a percepção da presença policial e assim tenha uma segurança efetiva por saber que aquele policial que está ali, seja patrulhando, seja postado em algum ponto estratégico da cidade, ele além de estar garantindo a segurança naquele setor, ele tem a possibilidade por meio de uma pronta resposta, intervir em qualquer tipo de demanda da esfera criminal ou vir em socorro de alguma pessoa que seja acometida ou de uma situação de urgência ou de uma situação criminal, fazendo aquela repressão imediata de forma a neutralizar que uma prática criminal prospere, que ela venha a ocorrer. E por fim, também, a gente faz também o controle da criminalidade de forma qualificada, ou seja, a gente monitora os indicadores criminais, pelo menos os principais indicadores criminais e traça parâmetros científicos através da análise criminal e sempre que a gente percebe que algum crime começa a ter uma elevação fora do natural, a gente intervém de forma muito pontual e esse trabalho muitas vezes, e a maioria das vezes, é feito de forma integrada com outras instituições, porque as nossas competências elas se complementam de forma que a gente consiga restabelecer a tranquilidade da comunidade por uma intervenção pontual sempre que algum crime possa vir a ocorrer de forma, se perca em termos o controle de algum determinado povo. Bom, e no que diz respeito à polícia civil, dentro desse contexto todo que a gente já teve essa explicação, a polícia civil entra em que momento? Olá, Marissa, muito obrigado pela oportunidade e eu acho a ideia de aproximar representantes das forças de segurança com a sociedade muito boa, excelente, cumprimentar o secretário delegado pacífico, comandante, tenente coronel Stein, está um pouco longe para cumprimentar o senhor aqui, é tudo bem. Eu acho, inclusive, com toda humildade, fazer essa distinção é muito importante. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe a distinção e isso não tem relação com nível de escolaridade, com instrução, nada disso. A maioria das pessoas não sabe. E, no que se refere à polícia civil, o trabalho da polícia civil é qual? É de investigar crimes. Falando de forma, dizendo de forma informal, genérica, ampla, é investigar crimes. Depois que algum fato criminoso, depois que algum crime aconteceu, a polícia civil entra para fazer a investigação desse fato, não querendo entrar na atribuição da polícia militar e da guarda municipal, mas, por exemplo, a polícia militar faz um trabalho preventivo em razão disso, mesmo assim acontecendo um crime, isso é comunicado à polícia civil que investiga aquele crime. Bom, eu acredito que dentro desse papel de investigação a gente tem uma coisa muito importante que é a questão dos boletins de ocorrência. Eu queria que a gente falasse um pouco da importância que eles existem dentro do sistema, a importância dele para a comunidade e principalmente para o trabalho de vocês, porque a gente fala muito em operação integrada, em juntar as três forças, mas dentro disso a existência do boletim de ocorrência é a base do serviço de vocês, é isso? O boletim de ocorrência tem a finalidade, qual é o objetivo dele? É comunicar mais a polícia civil sobre um fato criminoso, ou seja, alguém vítima de um crime vai a uma delegacia ou procura a polícia militar, a guarda municipal, aí a parte é conduzida, é levada até uma delegacia e é feito o boletim de ocorrência, que é importantíssimo, por quê? Muitas pessoas deixam de fazer boletim de ocorrência porque acham, consideram que, ah, não vai dar em nada mesmo, a polícia não vai investigar, ah, ou daqui a pouco acontece um fato hoje e a pessoa vai registrar daqui a cinco, seis dias, não, boletim de ocorrência é a forma de você comunicar ao poder público, às autoridades, você comunicar à polícia que ocorreu um crime e a partir disso é possível dizer que os crimes são, sim, investigados, né, essa coisa de que, ah, não vai dar em nada, não, não é assim, claro que, geralmente, é devido explicar que temos um volume absurdo, né, em canoas ou em situação geral? Ouso dizer em geral, é um volume absurdo, né, de ocorrências policiais, mas mesmo assim investigamos todas. Além disso, né, o boletim de ocorrência também serve, não que seja o principal objetivo, mas serve também para que o Estado, para que a polícia saiba que houve aquele fato criminoso e consiga fazer uma estatística de que aconteceu aquele fato naquele ponto. Por exemplo, a Guarda Municipal de Canoas tem uma ferramenta muito boa, o RS seguro também disponibiliza, né, mas por parte da Guarda, da Secretaria Municipal de Segurança, o observatório. a partir do momento em que ocorre um crime, por exemplo, um roubo a pedestre na rua tal, próximo do número tal, é possível depois abrir um mapa em que aparece aquele ponto ali e você clica em cima daquele ponto e aparece data, hora em que ocorreu aquele fato. E isso também ajuda, auxilia muito nas investigações. Isso é muito importante, o Larissa, também complementando o que o doutor Caldas acabou de falar, isso é uma ferramenta que quando o cidadão faz essa comunicação de algo, faz esse boletim de ocorrência, ele também é um direito dele cobrar do poder público uma resposta, né, e esse auxílio da população orienta o policiamento, né, data, hora, como acontece, a gente às vezes se depara com reclamações, às vezes as pessoas circulam em grupos de zap-zap determinado, mas deixam de fazer o crime, o registro de ocorrência. Então, é muito importante que se faça através desse registro, a Brigada Militar, a Polícia Civil, através das estatísticas criminais que são aportadas para o Estado, que também dialogam com o nosso Observatório de Segurança do município, orientam as nossas políticas. Então, vou dar um exemplo na questão do roubo de veículo. De repente, o roubo de veículo acontece naquele determinado local, determinada hora, com determinada frequência, isso vai orientar o nosso trabalho, tá, então é muito importante. A gente tem um caso muito relevante, né, que é uma política de proteção às mulheres vítimas de violência. Então, tinha a questão que as mulheres, que era um crime que acontecia em tramuros, ou seja, dentro dos casos, das casas, na maioria das vezes, no seio da família, esses crimes não eram reportados para a polícia. Aí, o que acontece? Havia uma subnotificação através de campanhas, através do incremento de políticas públicas, como no caso da polícia civil, a criação das delegacias especializadas e atendimento à mulher, a brigada militar, a patrulha Maria da Penha, guarda municipal com a ronda de proteção às mulheres, o nosso CRM, uma rede de proteção, Sala Lilás pelo IGP, ou seja, deu-se visibilidade e a partir daí as mulheres passaram a registrar. Aí, parecia que da noite para o dia, Sala das Margaridas, na Polícia Civil, em determinado momento, parecia que tinha uma explosão de crimes, mas o que aconteceu? Que nós vencemos a subnotificação, ou seja, incentivamos que as mulheres pudessem fazer e através daqueles registros, uma grande conquista foi a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, hoje nós temos o monitoramento do agressor, ou seja, através dessa fala da população, desse pedido de ajuda da população, a população está de portas abertas para receber esse chamamento da população. Então, o mecanismo, aproveitando esse podcast, primeira coisa, população, registre a ocorrência, nós temos lá o boletim online, pode parar um brigadiano na rua, no seu bairro, pode parar um guarda, pode fazer pela delegacia online, mas registre a ocorrência, através dali é a ferramenta de proteção que o cidadão tem para que as forças de segurança e justiça possam atuar. Inclusive, complementando o que nos falou o delegado Caldas, além de possibilitar o início de uma investigação através do registro da ocorrência policial, esse registro vai subsidiar a análise criminal que eu tinha mencionado anteriormente, que é o nosso subsídio principal do planejamento das ações policiais. Então, quando a população realmente registra as ocorrências e que não há uma subnotificação que acaba nos deixando sem ter o conhecimento pleno da situação da segurança pública no município, quando há esse registro nós temos como diagnosticar quando um determinado delito começa a se elevar em determinado bairro, determinado horário, então isso permite uma análise criminal tanto quantitativa como qualitativa, como bem disse o delegado Caldas, que a gente tem horário, tem o modus operandi, tem a... Então, tudo isso subsidia um estudo que acaba possibilitando um planejamento e uma pronta intervenção das forças de segurança e no caso a Brigada Militar como a Força de Segurança Preventiva de atuar naquele local, de ampliar a presença policial num determinado local em que se diagnostica que realmente há uma elevação da criminalidade e assim se consegue muitas vezes neutralizar essa elevação e impedir que isso acabe tomando uma proporção que cria um desconforto, que cria uma percepção de insegurança da comunidade que é muito negativo para a sociedade. Então, esse registro de ocorrência é fundamental se ele não tiver a capacidade de resolver aquele fato já ocorrido, mas ele nos possibilita atuar de forma preventiva e evitar que novos casos ocorram. Só para auxiliar, porque às vezes há termos que são muito comuns para nós, mas não é comum para justamente para a finalidade desse podcast, por exemplo, a subnotificação é o que? É quando fatos criminosos não são comunicados. Eles acontecem, mas não são comunicados. Então, isso é a subnotificação. Daqui a pouco, que nem o doutor Pacífico mencionou, há um incentivo, uma campanha para que sejam comunicados os fatos criminosos parece que aumentou o índice de determinado crime. Não. Muitas vezes só passou a ser comunicado aquele crime. E quando a gente fala de observatório, a pessoa pensa observatório? O que é isso? Parece planetário. O que é isso? R é seguro? Tentando simplificar. São programas que eles juntam e eles mostram para a gente em gráficos e em mapa. Tipo, como é que eu vou falar assim? Parece que é propaganda Google Maps, o Waze da vida. Aparece aquele mapa ali com os pontos. Com os pontos ali. E é uma forma também de vocês saberem aonde tem que estar a polícia. Exato. está tendo mais roubo de veículo, de carros, neste ponto, naquele ponto. E às vezes com isso até a gente conseguir que apurando um crime de veículo, um roubo de carro, por exemplo, a gente consiga descobrir que outros roubos foram cometidos por ele de acordo com o estudo. É aquela coisa da gestão, a segurança pública usou isso, gestão administrativa baseada nos três IS, integração, inteligência e investimento. É, investimento. Eu olhei aqui e ia até tacolar, mas eu vi que a cola não estava mais aqui. E aí o que tu está falando que tu esqueceu. A gente é tão integrado, né, Larissa? Integração, inteligência e investimento. Vou aproveitar a integração de vocês, então, e vou perguntar justamente sobre isso. A gente fala muito de operação integrada, integração entre as forças, mas o que isso quer dizer na prática? Essas operações integradas que é a marca, né, que a gente vem falando muito sobre isso desde que o Pacífico assumiu aqui em Canoas. Mas eu queria que a gente explicasse para quem está em casa na prática o que é uma operação integrada. Bem, assim, antes de mais nada, eu acho que Canoas, Canoas exerce um papel muito importante no protagonismo também do município nesse selário. Então, a gente vive nas cidades. Então, o cidadão pensa em Estado, União, mas no dia a dia nós estamos aqui na cidade, então nós estamos andando ali na Inconfidência, na Vitor Barreto, na Major Cezé Fredo, que agora é locais bacanas da nossa cidade. Então, a gente vive isso aqui. Então, Canoas exerce esse papel. Eu acho que a Secretaria de Segurança, um dos condões, um dos nossos noteadores, é realmente fazer essa integração. Essa integração que vai da integração das forças, uma integração tecnológica também. Nós temos o Centro Integrado de Comando e Controle. Então, lá também convergem o nosso monitoramento, as nossas câmeras de reconhecimento de placas, toda software de inteligência que nós estamos utilizando e aperfeiçoando. E o ambiente do Gabinete de Gestão Integrado é um espaço de governança que a gente discute as estratégias a serem dotadas. Então, eu praticamente, desde a minha chegada, aqui, vem fazendo essa defesa. Estive por 24 anos, agora sou delegado aposentado, e eu lembro lá no início da carreira, quando encontrei o jovem Tenente Stein, eu em Campo Bom, e ele lá no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, aí ele falava bem assim que ele ia em Beverly Hills e voltava para Santa Fé, no Novo México. Tenente Coronel Stein, na época que ele tinha até cabelo. Exatamente, inclusive. Mas eu quero dizer que, mas naquele momento, a gente via lá atrás, Larissa, que era uma coisa, se havia integração, era o Caldas com o Pacífico ou o Pacífico com o Stein, mas não havia, era muito... Interpessoais. Interpessoais, não é Stein? Conhece e aí se ajuda. E se ajudava. Então, hoje o nosso, o promotor que aqui está em nossa Canoas, promotor Rafael Russomano, começou conosco lá em Campo Bom, ou seja, era uma coisa pessoal, pessoal. E eu, ao longo da carreira, trabalhei em locais em que não havia essa sinergia e essa integração falada. Então, era mais uma palavra jogada ao Léo, bonito, falar de integração, mas na prática não acontecia. E a gente viu que a gente observa nos últimos anos esse papel de integrar, de planejar, de fazer as ações juntas, coordenadas. E desde lá de 2009, eu chego em Canoas, 2008, a gente buscou esse papel, eu entendo que é o óbvio, é o óbvio, a Polícia Civil não faz seu papel sozinho, a Brigada Militar não faz, o Corpo de Bombeiro, a nossa Guarda, cada um tem um papel de relevância, e essa integração, juntando essas atribuições, essas expertise, canalizam para o mesmo local, porque para a população, muitas vezes, como o Caldas falou, não consegue distinguir, não consegue distinguir, se é o papel, quem é que tem que chegar. Então, hoje, qual é o número que está na cabeça do cidadão? Ah, se deu qualquer coisa, está o 190. O 190 é a solução, é aquele que o Coronel Stein falou, é o número de emergência que está na cabeça do cidadão, mas naquela hora lá, ele falou, é o 190, mas pode ter ligado para o 190 e de repente quem apareceu lá foi a Polícia Civil, quem apareceu foi a Guarda, então a gente está integrando isso e Canoas tem feito, acho que é uma dessas nossas atribuições, ser um município, o elo de integração de todas essas forças, essas forças. Acho que esse é o papel de relevância da Secretaria de Segurança e na prática, na prática eu posso dizer que Canoas passa essa mensagem para o resto do Estado, a gente começou aqui há mais tempo, já começou essa ambientação, aí houve fortalecimento das nossas instituições aqui, e hoje é uma realidade, é uma realidade, então a gente quando conversa aqui, essa integração está enraizada e deixa de ser pessoal e passa a ser institucionalizada, tem certeza que na hora que o Calda sair, o Pacífico sair, os outros virão, farão a mesma coisa. O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele tem cinco instituições de segurança pública que trabalham conjuntamente, ou pelo menos tem cada uma a sua esfera de atribuição. A Brigada Militar, Polícia Civil, a SUSEP, Serviços Penitenciários, o Instituto Geral de Perícias e o Corpo de Bombeiros. Cada um tem um pedacinho da competência para atuar e essas competências geralmente se complementam. Então eu tenho uma percepção que a integração é uma união de esforços que elas têm a capacidade de amplificar essas competências de cada instituição e assim potencializar a nossa capacidade de trabalho e tudo isso com vistas a qualificar o atendimento ao cidadão. Então acho que isso resume basicamente o que é a integração e a importância que tem a integração para a qualificação do atendimento à nossa comunidade, seja para a prestação de segurança, seja para o atendimento de seus anseios. Enfim, eu penso que hoje não se concebe mais segurança pública sem uma ação integrada. E a Secretaria de Segurança logicamente ela é o órgão que faz essa dentro do município, faz toda essa união, essa aproximação das instituições. Eu acho interessante destacar primeiro uma coisa. Essa oportunidade é boa, uma conversa mais informal, um contato mais direto com a sociedade. então a intenção de forma alguma é ficar fazendo um discurso vazio. O que eu quero dizer com um discurso vazio? Ah, ficar falando um monte de coisa e tal, mas para que serve isso? O que nisso é prático? Então, por exemplo, a questão da integração é importantíssima, sim, que nem o Coronel Stein referiu com relação às Forças de Segurança. Muitas vezes também auxiliam a PRF e pouco menos por questões de lógicas a Polícia Federal e às vezes até a integração com polícias de outros estados, mesmo que sejam fatos a serem investigados em Canoas e as Forças de Segurança não só trabalham, mas devem trabalhar juntas. Por quê? Porque elas possuem a mesma finalidade. Não faria sentido algum proteger, salvar vidas. Não faria sentido algum ter uma briga de vaidade ou uma rixa, entre aspas, por exemplo, entre mim, entre o delegado Rodrigo e o Coronel Stein. Não, elas têm que se ajudar. E não vou falar isso de forma tendenciosa, não vou falar isso como uma questão de realidade mesmo e não é diminuindo nenhum outro município, estado, nada. Mas eu acho que Canoas na prática é um exemplo concreto de integração que funciona. Uma referência. Uma referência. Exato.